No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o edital do concurso do CNU para o cargo de arquiteto e urbanista. Então se você está em dúvida se vale a pena ou não fazer essa prova, vem comigo que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos analisar, finalmente, vocês me pediram muito, o edital do concurso do CNU, o Concurso Nacional Unificado, especialmente o bloco 1, que é o bloco que está a profissão de arquiteto e urbanista. Então eu vou falar o que eu acho, se vale a pena ou não fazer, para quem vale a pena ou não fazer essa prova. Vamos falar tudo, vamos passar pelo conteúdo programático, para vocês verem aí quais são os assuntos que estão sendo cobrados essa prova que promete ser aí a grande prova do ano. Então aqui eu estou com a tela do meu computador, estou gravando a tela do meu computador e a primeira informação que nós temos é sobre a banca, que para mim já é a primeira grande surpresa sobre esse concurso do CNU, porque eu acho que, vocês vão concordar comigo, que tínhamos três bancas aí brigando por essa vaga para ser a banca organizadora do concurso do CNU. FGV, Sebrasp e Sesgran Rio, e a vencedora foi a Sesgran Rio. Eu considero sim uma surpresa, não porque a Sesgran Rio não seja uma banca grande, ela é, mas ela não tem tanta força no cenário nacional como a FGV e a Sebrasp, não é? Mas então está aqui, ó, Concurso Público Nacional Unificado de 2024, será regido por este edital e executado pela Fundação Sesgran Rio. A próxima informação que nós temos é sobre o período de inscrição, ó. A inscrição deverá ser efetuada no período das 10 horas da manhã do dia 19 de janeiro, então a inscrição ainda não está aberta, mas ela será aberta em breve, e ela vai até o dia 9 de fevereiro. Então um período relativamente curto, normalmente as bancas costumam deixar mais tempo para o período de inscrições, porém, como esse edital já foi divulgado uma semana antes, né, quase duas semanas antes, então eu acho que não tem muita desculpa para você perder, pelo amor de Deus, perder o prazo de inscrição, ó. Então, 10 horas da manhã do dia 19 de janeiro até o dia 9 de fevereiro, observado o horário oficial de Brasília. Então essa é a informação básica, né. A próxima informação que nós temos é a seguinte. Ao se inscrever, o candidato deverá optar dentre as opções do bloco temático pelo cargo e pela especialidade, indicando a ordem de preferência de ocupação dos cargos e a cidade de realização das provas. Veja bem, é o seguinte. Para eles conseguirem conciliar tantas matérias diferentes, né, em um único edital, que na verdade não é um único edital, são oito editais, mas para eles conseguirem juntar essas matérias, o que eles fizeram? O governo, ele foi lá e dividiu em oito blocos, que eles estão chamando de oito blocos temáticos, com cargos que, teoricamente, têm alguma semelhança entre si. Então, cargos de arquitetos e de engenheiros, por exemplo, que são áreas afins, ficaram no bloco um e vão fazer, então, a composição desse bloco um com alguns outros cargos que exigem nível superior, apenas a gente já vai ver isso. Mas, então, funciona assim. São oito blocos temáticos e você pode se inscrever para qualquer um deles. Porém, você não pode se inscrever para mais de um bloco temático. Então, a arquitetura está no bloco um, como a gente vai ver. Você pode se inscrever para todos os cargos que tiverem vagas para a arquitetura e você pode se inscrever para os cargos também que estão como área de formação a qualquer nível superior. Agora, você não pode se inscrever para os cargos que exigem especialização em engenharia. A menos, é claro, que você tem o diploma de engenheiro também. Mas, via de regra, você vai se inscrever para os cargos que exigem formação em arquitetura e para os cargos de nível superior em qualquer área, apenas do bloco um. Você não pode, por exemplo, se inscrever para arquiteto do bloco um e se inscrever também para o bloco quatro, que é de AFT, que é Auditor Fiscal do Trabalho. Isso não vai rolar por um motivo muito simples. As provas serão feitas todas no mesmo dia e horário. Então, não tem como você fazer para mais de um bloco. Você vai ter que escolher o seu bloco e seguir firme com ele. Essa foi a decisão da Sesgran Rio e do governo também, que organizou e pensou como seria a melhor estratégia para esse edital. A próxima informação que nós temos é O candidato poderá escolher todos os cargos e suas respectivas especializadas ofertadas em um único bloco temático. É o que eu acabei de falar. Todos os cargos, teoricamente, só se você tiver o diploma de todas as profissões, de todos os cargos que estão dentro daquele bloco. Senão, você vai fazer só para o seu cargo, para a sua área de especialização e mais para os cargos de conhecimentos que exigem formação em qualquer área. A próxima informação. A aprovação do candidato se dará de acordo com a sua indicação de preferência. Então, como que isso funciona? Você, sei lá, escolheu três cargos de arquiteto e mais um cargo de conhecimentos em qualquer área, né? Informação em qualquer área. A sua nota, ela vai ter peso diferente de acordo com o cargo que você escolher. Nós já vamos ver na frente, mas basicamente, como que esse edital veio. É o seguinte, você tem os conhecimentos gerais, que são os nossos famosos conhecimentos básicos, e você tem os eixos temáticos, que são os conhecimentos específicos. Como que foi pensado esse edital? Então, funciona da seguinte forma. Os eixos temáticos, cada eixo temático tem a ver, teoricamente, com assuntos de uma determinada área. Então, você vai ter o eixo temático 4, por exemplo, que ele está muito, do bloco 1, né? Ele está muito mais voltado para quem já estuda para concurso de arquitetura, para formação de arquiteto urbanista. Enquanto que o eixo temático 5 está mais voltado para o pessoal da engenharia, tá? Você vai ter que fazer todos esses eixos temáticos, porque basicamente é isso. A sua prova vão ter 70 questões, já estou adiantando informação aqui, mas serão 20 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. E dentro dessas 50, nós teremos 5 eixos temáticos. Esses eixos temáticos, eu não sei, o edital não especifica se vão ser 10 questões por eixo temático. Não sei se vai ser essa divisão ou se vai ser uma divisão totalmente diferente, mas, na minha lógica, pelo menos, eu acho que vão ser 10 questões de cada eixo. E esses eixos, eles têm, então, pesos diferentes. O eixo 1 tem um determinado peso, o eixo 2 tem outro peso e assim por diante. Isso significa que, na prática, os cargos que você escolher, você pode escolher 4 cargos e ter notas diferentes dos 4 cargos, porque os pesos são diferentes. Se você acertou mais questões do eixo 1, essa sua nota do eixo 1 vai ser mais importante para determinado cargo e vai diminuir a sua pontuação em outro. Uma outra informação importante, o valor da taxa de inscrição, que é de R$90,00, é um preço acessível, né? Pelo que a gente já está acostumado a ver em outros concursos, que a gente já viu taxas de inscrição chegando aí a R$200,00, até passando de R$200,00. R$90,00 é uma taxa ok. E aí tem os casos de isenção também, se você já foi ou é bolsista do ProUni, por exemplo, ou do Fies, você tem direito à isenção. Então, o que eu já tinha falado, ó, provas objetivas constituídas de 70 questões de múltipla escolha, cuja pontuação será calculada de acordo com as tabelas. A gente já vai chegar lá. E as questões serão assim distribuídas. Prova objetiva de conhecimentos gerais, de caráter eliminatório e classificatórios, com 20 questões. Então, basicamente, é o seguinte. 20 questões de conhecimentos gerais e 50 questões de conhecimentos específicos. O estilo da prova será de múltipla escolha, né? A, B, C, D e E. Cinco alternativas cada. E não de certo ou errado, como a Sebrasp, a Quadrix costuma aí fazer nos seus concursos. Calma que não acabou. Além da prova objetiva, nós teremos sim uma prova discursiva. O número de provas discursivas corrigidas por cargo e especialidade demandada será igual a nove vezes o número de vagas imediatas, respeitando-se o limite mínimo de dez provas discursivas corrigidas. Então, é o seguinte. Primeiro, vai ter discursiva? Vai, vai ter discursiva. Essa discursiva a gente vai ver mais pra frente, mas ela será aplicada junto com a prova de conhecimentos gerais, que será na parte da manhã. Prova de conhecimento específico, né? As 50 questões serão na parte da PAD. Essa prova discursiva, ela vai ter uma determinada pontuação. E aí, uma novidade muito interessante é que eles vão corrigir, né? Você vai conseguir ter a discursiva corrigida se você ficar até nove vezes o número de vagas ofertadas aí no edital. Então, isso é muito bom, porque garante aí o direito de ter a discursiva corrigida, mesmo se você não for tão bem assim. Mas, pra isso, você precisa estar naquela lista aí de nove vezes o número de vagas. A gente já vai chegar nesse número de vagas, tá? Outra informação. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório é exclusiva para cada bloco. Ou seja, cada um dos oito blocos, eles terão uma discursiva com temas diferentes. Além disso, ó, o que diz aqui, ó, contendo uma questão dissertativa que abordará conteúdo constante no anexo 4 deste edital, e que valerá 100 pontos. O anexo 4 do edital, basicamente, é o anexo do conteúdo programático. Ou seja, ele tá te falando aqui, a prova discursiva vai ser sobre qualquer assunto, qualquer matéria do edital. Basicamente é isso. E pode ser tanto de conhecimentos gerais, quanto de conhecimentos específicos. Minha opinião, mas aí é só um palpite, eu nem gosto muito de ficar chutando tema de discursiva, mas eu acho que a prova discursiva vai ser sobre algum assunto dos conhecimentos básicos, dos conhecimentos gerais, no caso. Não acho que será sobre conhecimentos específicos por um motivo muito simples. Você não tem apenas um cargo neste concurso, nesse mesmo bloco. No mesmo bloco você tem até dois ou três cargos diferentes, e não seria muito justo, mas aí é uma opinião minha, que o tema da discursiva favorecesse uma profissão ou outra. Porque é óbvio, por mais que todo mundo tenha estudado edital, se vier um tema relacionado à arquitetura, os arquitetos terão mais facilidades que os engenheiros. E o contrário também se aplica. Então eu acho que para não ter isso, eles vão fazer um assunto mais genérico dos conhecimentos gerais. Mas isso é só um chute, tá? Duração do tempo de prova. Muito importante isso para você já se preparar como que vai ser distribuído esse tempo de prova. As provas objetivas de conhecimentos gerais e discursiva terão duração de duas horas e meia e serão aplicadas no turno da manhã. As provas objetivas de conhecimentos específicos terão duração de três horas e meia e serão aplicadas no turno da tarde. Então é o seguinte, você tem duas horas e meia para responder as vinte questões de conhecimentos gerais e fazer uma discursiva. A programação que você tem que fazer é o seguinte, você não pode levar mais de uma hora para responder essas vinte questões para sobrar uma hora e meia para a discursiva. Não é um tempo muito extenso, viu? Se prepare, treine discursiva, porque você pode se complicar aí. Responda, tente responder as vinte questões de uma maneira mais rápida possível. É óbvio, com atenção, para não fazer coisa errada, né? Para ter a chance de ter a sua discursiva corrigida e depois já passe para a discursiva. E na parte da tarde você tem três horas e meia para cinquenta questões dos conhecimentos específicos. Aí eu já acho mais tranquilo. O problema está mais aí no tempo da discursiva que o tempo está aí bem apertado. Então vamos lá. Vamos falar do bloco um, que é o bloco que estão aí todos os cargos de arquitetos. Então basicamente nós temos vaga para arquiteto na AGU, com cinco vagas, a Advocacia Geral da União. Nós temos também na FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Nós temos mais uma vaga para arquiteto. E nós temos no IBGE, Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas. Mais uma vaga, mas não acaba aí. Nós temos também, lá no MGI, Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Nós temos, para analista de infraestrutura, com especialidade em arquitetura, cinquenta e cinco vagas. E aqui não só tem o maior número de vagas, como também tem o maior salário, como nós vamos ver adiante. E nós temos, por último, por último não, tem mais dois, né? Nós temos ainda no Ministério da Gestão, só que para cargo de arquiteto mesmo, 14 vagas. E nós temos o Ministério da Saúde, oferecendo para o cargo de tecnologista, com especialização em engenharia civil ou arquitetura, duas vagas. Então, basicamente, nós só vamos concorrer, nós arquitetos, com os engenheiros em um cargo, que é esse cargo de tecnologista, que pode ser tanto para engenharia civil, quanto para arquitetura, que nós temos duas vagas. São muitas vagas, realmente, se você for considerar o total. Mas o que você precisa entender? Cada cargo desse, inclusive, tem salários diferentes. E isso você precisa levar em consideração na hora de fazer as suas preferências. Porque eu acredito que, por exemplo, esse cargo aqui de analista de infraestrutura, ele vai ser o mais concorrido, né? Para os arquitetos, porque tem um maior número de vagas e também tem um maior salário. Então, provavelmente, esse vai ser a primeira opção, digamos assim, da maioria dos candidatos. Talvez seja uma boa estratégia você colocar como primeira opção, não sei, arquiteto do MGI, ao invés de analista. Não sei. Aí cada um vai ter que fazer a sua estratégia, né? Próxima informação. Então, agora, a gente vai dar um panorama, mais ou menos, de cada cargo que está presente aí no edital. Primeiro, arquiteto da Advocacia Geral da União. Cargo, especialidade de arquitetura. São três vagas para ampla concorrência, um para PCD, um para pessoas pretas e pardas, e o total de cinco vagas aí no total. Lembra que, lá a gente falou lá atrás, que eles vão habilitar, para corrigir a discursiva, nove vezes o número de vagas. Ou seja, nós teremos aí 45 correções de discursiva para o cargo de arquiteto da AGU. Nós vamos ver, então, aqui agora, quanto está pagando a AGU. E aqui, eu já até deixei grifado para vocês que o salário da AGU para 40 horas semanais é de R$ 8.617,00. E o local de exercício é nacional. O que significa isso? Que pode ser em qualquer lugar da União, qualquer lugar do Brasil. Tem a descrição do cargo, se você quiser ler com calma depois. Eu não vou meter a isso, porque eu vou trazer aqui todas as remunerações de todos os cargos de arquitetura. Então, vai para não ficar muito longo, mas basicamente é isso. Próximo cargo é o cargo da FUNAI, arquiteto da FUNAI, que é especialista em indigenismo. Tem apenas uma vaga, que é para ampla concorrência, mas é claro que, se surgirem mais vagas, eles também vão considerar isso. Ou seja, se nós temos uma vaga, serão nove discursivas corrigidas. Aí já é um pouco menor, bem menor, na verdade. A concorrência deve ser menor também. Tem uma coisa importante. A gente está falando nove, mas eu não quero que cause confusão aqui, que o edital deixa bem claro o seguinte. Serão nove vezes o número de vagas que serão corrigidas de discursiva. Porém, na lista final, na lista de aprovados, que seria a nota da objetiva, mais a discursiva e mais a prova de título, se tiver, nessa lista final, serão apenas duas vezes o número de vagas. Então, naquele cargo anterior lá da AGU, que tem cinco vagas, eles vão habilitar para a lista final apenas dez, os dez primeiros, os dez melhores, na verdade. E aqui é a mesma coisa. Se nós temos uma vaga, nós teremos, então, dois habilitados para a lista final. Próximo cargo, aqui tem a descrição do cargo, falando o que você tem que fazer, e a remuneração. E a remuneração aqui é oito mil quinhentos e setenta e sete e oitenta e dois, para quarenta horas semanais, e o local de exercício aos candidatos selecionados poderão ser alocados em uma das seguintes cidades, Brasília e ou Rio de Janeiro. Próximo. O próximo é do IBGE, tá? Arquiteto do IBGE, que o cargo, na verdade, é analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas. Tem apenas uma vaga, prampa concorrência, e isso significa que serão nove discursivas corrigidas, né? Ou se tiver empate na última posição, também tem um número, todo mundo que tiver empatado na última posição, ou seja, na posição de número nove, também terão as discursivas corrigidas. E mais do que isso, ó, pra habilitar, pra constar na lista final do concurso, serão apenas os dois primeiros, tá? Então, são poucas vagas, na verdade, uma vaga só, que pode ser aí duas, mas é um caso a se pensar. E daí nós temos a descrição do cargo, e temos que o salário, então, do IBGE, do arquiteto do IBGE, é de R$ 9.252,40, e o local de exercício no Rio de Janeiro, tá? Próximo cargo, Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Aqui nós temos dois cargos. Nós temos o cargo de analista de infraestrutura, né, o AIE, que pode ser pra arquiteto, pode ser pra engenheiro, pode ser pra engenharia elétrica, eletrônica, mas o que nos interessa aqui é esse primeiro da lista, que é analista de infraestrutura, especialidade arquitetura. São 55 vagas no total, sendo 41 pra ampla concorrência, 3 pro PCD, e 11 pra pessoas negras. Lembrando que nove vezes esse número de vagas é que terão a sua discursiva corrigida, ou seja, mais de 400 candidatos terão discursivas corrigidas, mas na lista final, o total da lista final serão de apenas 110 pessoas, o que já é uma puta de uma lista de espera, né, mas serão 110 habilitados na lista final. Nós temos, além desse cargo de analista de infraestrutura, nós temos também o cargo de arquiteto mesmo, que são 14 vagas, 10 pra ampla concorrência, 1 pra PCD e 3 pra pessoas pretas, né, pra pessoas pretas e pardas, lembrando que apenas 28 melhores notas constarão na lista final. E quando eu falei que esse analista de infraestrutura tinha a melhor remuneração, aí está, ó, 14.323,80. A lotação é em Brasília, 40 horas semanais, então tem que pensar bem, se você não quer morar em Brasília, se você acha que, sei lá, Brasília é uma cidade cara e não compensa, saiba que a lotação é pra Brasília. Embora seja um concurso federal, as suas chances de remoção são mínimas, então já vá pensando que você vai, se passar, vai ser lotado em Brasília, porque já está no edital isso. E o último cargo é o cargo de tecnologista do Ministério da Saúde, que tem especialização tanto pra arquiteto quanto pra engenheiro, né. São duas vagas apenas, as duas pra ampla concorrência. Vão habilitar, então, nove vezes isso, ou seja, 18 discursivas corretidas, mas apenas os quatro primeiros é que constarão na lista final de aprovados. E aqui nós temos a remuneração do cargo, né, que pode ser de 8 até 11 mil, dependendo do seu título, se você tem mestrado, doutorado, você pode chegar até 11 mil reais. Bom, gente, nós falamos, então, falamos no número de vagas e agora vamos ver um pouco do conteúdo programático. Como eu falei pra vocês, essa prova está dividida basicamente em seis partes. A primeira são os conhecimentos gerais e depois os cinco eixos temáticos, cada eixo temático relacionado a um determinado aspecto das profissões que estão dentro daquele bloco. Então, conhecimentos gerais, ele vai cobrar políticas públicas, desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania, que basicamente é uma mistura de direito constitucional e direito administrativo, tá, ética e integridade, diversidade e inclusão na sociedade, administração pública e federal e finanças públicas, né, com destaque aí pra lei de responsabilidade fiscal, que é realmente uma lei bem difícil. Seguinte, não acho que esse edital dos conhecimentos gerais, e eu acho que isso aplica também pros conhecimentos específicos, seja muito comum pra todo mundo que tá estudando pra concurso de arquitetura, e aqui é a grande ressalva que eu faço com relação a esse edital, não só esse edital do bloco 1, mas como todos os editais, eles vieram muito diferentes daquilo que se costuma cobrar dentro de cada profissão. O edital de concurso de arquitetura normalmente não teria políticas públicas, ética e integridade, alguns editais até trazem, noções de direitos administrativos e constitucional, ok. Administração pública, se você estiver estudando aí pra um cargo de tribunal, TRF, TRT, até TJ, você já viu isso também. Finanças públicas dificilmente aparecem em cargos de arquitetura, então é um edital bem diferente. Basicamente, você vai ter que estudar do zero, tá? Com exceção do bloco 4, que a gente já vai falar sobre ele, os outros blocos dificilmente, alguém que estuda pra concurso de arquitetura já estudou. E isso é um problema, porque eu acho que a grande decisão que você tem que tomar, além, é claro, se vai fazer a prova ou não, se compensa você se mudar pra Brasília, pro Rio de Janeiro, enfim, pra onde tiver vaga, eu acho que a grande questão aí com você é, se você já estuda pra concurso de arquitetura e está focado nessa área, se vale a pena ou não parar os seus estudos por 4 meses, 3 meses e meio pra fazer essa prova, porque basicamente é isso, você vai ter que dar uma pausa nos seus estudos de arquitetura pra conseguir focar nesse concurso, porque o edital é muito diferente e dificilmente você vai conseguir aproveitar esses conteúdos pra outros concursos de arquitetura, tá? Próximo, então, agora é o eixo 1, que é a gestão governamental e governança pública. Eu não trouxe todos os conteúdos aqui do eixo temático 1, mas basicamente nesse primeiro eixo temático você vai ver as questões relacionadas à administração pública, então fala aqui de ciclo do PDCA, vai falar de metodologias pra avaliação de desempenho, gestão de pessoas, liderança, então isso daqui é uma mistura muito grande de administração pública e geral. Se você nunca viu isso, não é uma matéria muito fácil, eu pelo menos não considero uma matéria muito fácil, eu já estudei um pouco disso quando estudava lá pra tribunais, é uma matéria que tem muita teoria, tem muitas doutrinas diferentes, então você vai levar um tempinho aí pra conseguir focar nessa matéria do bloco 1. A grande vantagem, eu já vou pular aqui pro eixo temático 2, a grande vantagem disso é que assim, todo mundo tá em igualdade de concorrência, eu vejo muito isso. Tem a grande desvantagem de você ter que, de você não conseguir aproveitar esses conteúdos pra outras provas, depois futuramente, mas tem a grande vantagem de todo mundo vai começar do mesmo ponto. Eu acho que quem já estuda pra concurso de arquitetura vai levar uma certa vantagem aí lá no bloco 4, mas os outros blocos não tem vantagem, porque dificilmente alguém estudou, por exemplo, políticas públicas estudando pra concurso de arquitetura. São muitas coisas totalmente diferentes, mas vai ser diferente pra você e vai ser diferente pra todo mundo. Então essa é a vantagem, tá? Daí o eixo temático 3 fala de gestão ambiental e tecnológica, sustentabilidade e energia. Aí a gente até tem uma certa vantagem, quem tem formação em arquitetura, porque fala de sustentabilidade, a gente já vê isso na faculdade e eu tenho certeza que algumas pessoas já estudaram isso, a EIA e RIMA, a gente vive estudando pra concurso, principalmente da área do urbanismo, né? Então esse eixo temático 3 aí, eu até concordo que realmente ele tem muita coisa relacionada com a arquitetura, a política nacional sobre mudança do clima, tem aí a própria sustentabilidade aí no item 8, então você consegue sim aproveitar pros seus estudos futuros e se você já estiver estudando há algum tempo você provavelmente já viu algumas dessas coisas, tá? Obviamente que, por exemplo, não tem aqui lei de parcelamento do solo, não tem estatuto das cidades, que são coisas que a gente costuma ver aí nos concursos de arquitetura. E agora vamos falar do bloco temático 4, que esse é o mais parecido com o que a gente costuma ver em concursos de arquitetura, porque nós temos planejamento e gestão de obras, nós temos políticas públicas relacionadas à infraestrutura, temos acessibilidade, então temos lá finalmente a 9050, ela estará lá presente no seu edital. Então isso é uma vantagem muito grande pra quem estuda pra concurso de arquitetura, porque temos também a política nacional de mobilidade urbana, é outra coisa, a política nacional de saneamento básico, tudo isso, teoricamente, você já estudou, se você já está estudando pra concurso de arquitetura já há algum tempo, porque são matérias, são assuntos comuns à nossa profissão, então a gente vai ter uma certa vantagem, quem for fazer a prova, essa prova pra arquitetura, vai ter uma certa vantagem no bloco 4, que profissionais de engenharia, por exemplo, vão ter mais dificuldades. Mas, chegando no eixo temático 5, a situação se inverte, engenharia cartográfica e geoprocessamento. A gente vê alguma coisa muito, mas muito superficial de geoprocessamento dentro de topografia quando está estudando pra concurso de arquitetura, mas, aqui, eles vão bem a fundo, eles falam de engenharia cartográfica, de geoprocessamento e análise de dados, eles vão muito a fundo, coisas que a gente não costuma estudar em editais de arquitetura, então aqui a gente vai levar, sim, uma grande desvantagem, que deve ser compensada aí no bloco 4. Essa foi uma forma, eu entendo, que eles acharam pra conseguir unir vários cargos diferentes, que tem alguma similaridade, pra não ter que fazer um edital pra cada cargo, porque eu acredito que seja inviável, né? Mas o grande problema disso é que deixa muita, mas muita margem pra você simplesmente não conseguir fazer uma boa prova e até mesmo pra você não conseguir selecionar os melhores profissionais, porque você não consegue mensurar a capacidade de um candidato, sendo que ele tem que estudar a sua área e mais a área de uma profissão, embora seja afim, é uma profissão totalmente diferente, com atribuições diferentes, com matérias vistas na faculdade, totalmente diferentes, né? Eu acredito que esse edital vai passar por uma formulação pra um próximo concurso, né? Que o governo anunciou que talvez faça um próximo concurso daqui a dois anos, eu acho que esse edital, eles vão repensar, talvez, como fazer dessa forma, porque não é só o bloco 1, isso acontece com todos os blocos, porque eles colocaram, por exemplo, no bloco 4, tem auditor fiscal com médico e psicólogo. Então, é bem complicado, porque você tem que fazer a sua prova e a dos outros, e pior, depois você não consegue aproveitar esse conteúdo pra outras provas que você vier a fazer. Antes de lançar esse edital, eu falava que, assim, vale muito a pena fazer esse concurso, eu acho que qualquer um tem que fazer, independente de estar começando a estudar agora ou se já está estudando há algum tempo, porque é uma chance de você fazer uma prova pra vários cargos diferentes e ficar, pelo menos, na lista de espera, esperando por 3 ou até 4 concursos diferentes. Mas, agora, depois que lançou o edital, eu não acho que esse concurso seja pra todo mundo, tá? Você é bem sincero aqui, eu acho que em algumas situações vale a pena fazer, outras não. Porque, assim, você tem que analisar. Primeiro, você tem algum foco, você, por exemplo, tem gente que só estuda pra concurso de cal, tá? É um foco. Tem outras pessoas que só estudam pra concurso de tribunais, é outro foco. Outras que só estudam pra área hospitalar, é outro foco. Se você já está estudando pra algum concurso há muito tempo, já tem algum edital que já foi autorizado, por exemplo, Caixa Econômica Federal acabou de ser autorizado, talvez tenham vagas pra arquitetura. Não tem como conciliar CNU com Caixa Econômica Federal. Aliás, sinceramente falando, não tem como conciliar CNU com nenhum outro edital, porque esse edital não dá pra aproveitar pra nenhuma outra prova. Porque, basicamente, você vai aproveitar o eixo 4, um pouquinho do eixo 3, talvez, e acabou. Não vai aproveitar mais nada, então eu acho que você tem que pensar muito se pra você vale a pena ou não fazer. Se você não tem nenhum concurso em vista, se você já estudou pra outros concursos e, sinceramente, tá desanimado porque não tem nenhum concurso em vista, eu acho que talvez seja pra você, talvez valha a pena você fazer. Se você já tá numa pegada e que você já tem outros concursos em vista ou, pior ainda, né, você já tá estudando pra um concurso com edital aberto que a prova vai ser parecida, eu acho que não vale a pena você migrar, porque isso daqui, basicamente, é migrar de uma área pra outra, tá? Porque o edital é muito diferente de qualquer outro edital de arquitetura. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas pros próximos vídeos e até o próximo vídeo.